Vestida de caipira, lá vai ela para o quintal de casa com uma vara de pescar na mão. O que será que a professora vai aprontar? Quais são os números que tem no douradinho? Recado, Chinha, tá querendo sair dozão ou não? O número 13 e o número 14. E assim a aula de matemática fica muito mais leve. Renalda é professora de uma escola particular de Bela Vista de Goiás, a 50 quilômetros de Goiânia. E está inovando na forma de ensinar pela internet. Ela já se fantasiou de Emília também, do sítio do Picapó Amarelo, para falar de literatura. Monteiro Lobato é um grande escritor da literatura infantil. Eu vou manter em alto. O jeito que ela explica parece tão fácil, uma coisa que é tão difícil. Eu vim aprendendo muito esses dias com ela. Ela ensina crianças de 5 a 9 anos e dá uma aula de história do Brasil sem que elas sintam sono do lado de lá. Para isso, a professora capricha no figurino e na encenação. No dia 22 de abril de 1500, chegaram aqui nas terras brasileiras os portugueses. O improviso faz a mágica acontecer. A gente tem que ter aquela vontade, aquele amor grande, verdadeiro, de transmitir a todos eles, não só esses conceitos teóricos, mas conceitos mais complexos, que levam a cada um deles uma formação de cidadão do bem. As filhas da Cristiane são alunas da tia Renalda. E para ela é um alívio ter uma professora que realmente consegue prender a atenção dos alunos. Dar suporte para a gente, para estar enfrentando esse período que não está sendo fácil para ninguém, inesperado, mas que ajuda muito a gente e é de fundamental importância. A gente está aqui de quarentena, então tem que fazer tarefa, né? Um fato curioso que a professora percebeu é que os pais das crianças também passaram a se interessar pelo conteúdo. A gente está aprendendo muito. Eu, como mãe, aprendo muito com a minha filha, né? Da forma que ela explica. Está certo que nem todo professor tem essa desenvoltura para lidar com as câmeras. Isso tem sido um grande desafio para eles. Sem falar na dificuldade de mexer com esses aparelhos eletrônicos, ajustar áudio, vídeo. Ai, que saudade de um quadro negro. Mas essa é a chave da questão. Desapegar do quadro negro. Uma lição que pode mudar para sempre a forma de ensinar. Que tal uma aula comandada pelo Capitão América? Nessa outra escola, personagens que a criançada tanto gosta têm aparecido de vez em quando para quebrar a rotina. A visita em casa dos super-heróis e princesas empolga a turma. É nítido como eles se entusiasmam mais. Realmente as crianças se alegraram muito. Foi um momento de diversão, de alegria, de bem-estar e de felicidade. Renalda acredita que essa pandemia vai fazer com que pais e alunos valorizem mais a escola. E principalmente a presença do professor. Dar para os pais pensarem o quanto é importante a presença do professor na vida do seu filho. O quanto é importante o aprendizado. O quanto é importante os pais estarem acompanhando os estudos. E vocês sabem que não é 100% acompanhamento dos pais com as crianças nas escolas. Eu sei que essas aulas vão ficar para sempre guardando em nossas memórias. Além de aprender, a gente está se divertindo muito.